Olá, bom dia! Eu estou aqui hoje para trazer para você o Salmo 119. A cada dia eu vou trazer aqui uma estrofe desse Salmo 119 para você. Então, é o maior capítulo da Bíblia Sagrada. Então, eu vou estar dividindo em vários dias para você não se cansar muito, para não ficar muito chato para você acompanhar esta série. Então, eu vou começar hoje com o primeiro do Salmo 119. Acompanhe comigo a leitura. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, não ficaria confundido atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos e não me desampare totalmente. É uma palavra linda. É uma palavra maravilhosa que o salmista, ele canta nesse Salmo 119. Ele gostaria de aprender todos os mandamentos de Deus para poder praticá-los. Ele queria aprender tudo de Deus para que ele pudesse viver essa palavra de Deus. Então, meu amigo, quando nós queremos aprender de Deus, Deus está sempre nos ajudando. Ele está sempre conosco. E é por isso que você está aqui assistindo esse vídeo, porque você quer aprender mais de Deus. Você quer aprender mais da palavra de Deus. E pode ter certeza, ele não te desamparará. Não me desampares totalmente. Ele não vai te desamparar porque você quer aprender a palavra de Deus. Esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra no Salmo 119. E é a sua 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 palavra no Salmo 119.